Olá, se eu tiver alguma afungada durante o vídeo, este tamanduazinho bandeira que está rodando esse quarto aqui, igual um dia que ela e a outra ali, ó, que tá se fingindo de sonsa, arrumaram uma confusão aqui atrás na hora do vídeo, entendeu? Então assim, qualquer barulho, este tamanduazinho é o culpado, tá? Né? É. Começando mais um vídeo neste canal, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Estúdio React. O Estúdio React é um canal de react, resenhas e análises de tudo o que rola no mundo musical. É clipes, shows, performances ao vivo, álbuns, premiações, tudo o que rola no mundo musical. Tem um react e uma resenha neste canal. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal maravilhoso. Ativa o sininho pra receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curte e compartilha pro algoritmo YouTube entender que tem conteúdo massa aqui e mandar pra mais pessoas. E claro, deixe sua opinião e seu comentário aqui embaixo, porque sua opinião é muito importante pra construção desse canal maravilhoso da nossa comunidade musical. Aqui neste canalzinho que é uma terra musical muito massa. Também me sigam nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos, além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Tenho conteúdo de humor, eu tenho conteúdo do dia a dia, tem muita loucura por lá. É uma mistura de Twitter com todas as redes. Assim ó, só loucura, só coisa boa. Link na descrição, já vão me seguindo lá, porque entretenimento não falta. E eu estou aqui para mais um passo na carreira desta cantora. Que é um ícone e está aí lançando um álbum atrás do outro. E lá vem outro já e as portas, que é ninguém mais, ninguém menos do que Lana Del Rey. Que de surpresa lançou o clipe de Blue Bannisters, que é o nome do disco né, se eu não me engano. Esse é o nome do disco, que é o Blue Bannisters, que sai no dia 22 de outubro agora, já próximo. Não sei quando esse vídeo vai sair, mas esse clipe, esse clipe aí já saiu antes do álbum sair. É o clipe que dá aí o pre-order, né, para você comprar o disco que sai em breve. Então o Lana Del Rey está a todo vapor aí, criando suas músicas, uma atrás da outra. O Champion Trails, Over the Culturing Club, nem conseguiu assim, respirar direito. E já sai aí o Blue Bannister. E vamos ver esse clipe de Blue Bannister, que é uma faixa que, cara, a tradução parece um poema. Talvez seja um poema que a Lana lançou, não é mesmo? Aí escreveu e lançou em forma de música. E aí ela está lançando aí o Blue Bannister. Eu não sei porque eu vi boatos de que o álbum vazou aí há dois dias atrás, por aí no fim de semana talvez. E aí talvez ela já tenha aí lançado essa... Não sei se já estava na programação de lançar o clipe de Blue Bannister antes do pre-order. Talvez fosse o clipe do dia, né, para sair agora no dia 22. Mas ela já lançou e o que importa é que ela já lançou. Estamos aqui para ouvir, vamos ouvir. Então vamos de Lana Del Rey com Blue Bannister. E vou dar o recado de sempre. Vou picotar o React, sim. Mas estou aí manejando, vendo o que eu consigo deixar mais para vocês prestarem atenção, escutarem a música, tudo. Mas os momentos de silêncio eu corto, porque senão o YouTube me corta. Entendeu? Mas nós vamos nessa, que eu estou curioso para ver esse Blue Bannister da Dona Lana Del Rey. Play! Ok. Ó, agora eu fiquei na dúvida quando eu li a letra, que era para saber o que era um Johnny Deer. Um Johnny Deer é um... Não é caminhão que fala, como que fala? Trator, é um trator, cara. E essa música já pegamos aí com um filtro antigo. Nossa, Dona Lana dos filtros antigos está de volta. Olha o carro. Gostei, gostei da sonoridade já, Lana. Ah, Lana aí no tratorzão, velho. Bem interiorzão aí dos Estados Unidos mesmo. E do Brasil também. Nossa, a música está muito massa com esse tipo... É tipo um coral, sabe? Das vozes dela, assim, em alguns momentos, sabe? Muito top. Boa. Ah, ela e as amigas, ó. De novo. Olha a voz. Nossa. Lana está entregando vocais muito interessantes. Eu não esperava esses vocais nessa música, não sei porquê. Mas estou gostando. É muito massa ver ela com as amigas. Ela sempre está trazendo as amigas no clipe, sabe? Isso é muito top. Uma vibe bem interiorzão. Ah, é a mesma casa do clipe alternativo de Archeria, né? Olha lá aquela montanha, a cerquinha. É tudo gravado na mesma casa. Muito interessante. Olha a voz. Bem lá embaixo. Que top esse tom dela, assim. Lá em cima, na verdade. Mas sussurrado. Gosto muito. Ah, lá, 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 lá. Como que chama, cara? Não é? O balanço, isso. O balanço do clipe alternativo de Archeria. Conectou bastante com Blue Bannister. Curti essa alternativa do clipe aí. E tá pintado de azul. Ou é o filtro que tá me enganando? Ah, agora eu me toquei. A letra fala sobre essa época de que as amigas dela, irmãs dela, vão pra casa dela ajudar ela a pintar o Blue Bannister. Que acho que é Corrimão que eu ouvi a tradução, mas ela tava pintando a cerquinha ali, né? Talvez seja essa referência de amigas e irmãs, né? Que foram aí visitar ela nesse verão aí. Interessante. Opa, mudou um pouco, hein? A vibe da música. Olha, velho, ela já mudou o jeito de cantar. Tá até mais rápido o jeito que ela fala. Curti. Ai, que voz, que voz. Nossa, essa vibe de que ela fala, realmente, é porque a música tem muito... A letra tem muito disso, de coisas faladas, sabe? Falas de personagens. E ela levou isso pra música. Que legal. Ah, as amigas fazendo um bolinho. Agora é o momento de fazer bolinho. Nossa! Caraca, Lana. Tá mandando uns vocais absurdos. Nossa, aquela amiga dela tava um pouco tensa ali. Não entendi muito. Cara, é muito legal isso. De novo o vento, trazendo aí o vento desta varanda, né? Mais uma vez. Então, acho que Blue Bannister é o bagulhinho da cerca mesmo. Eu vi como corrimão. Comenta aqui embaixo o que que é. Ah, foi bem nessa parte. My sisters come to paint the blue bannisters. Que as amigas delas, as irmãs delas vão ajudar ela a pintar esses corrimões de azul. Toda vez que... Todo verão e tal. Cara, e elas tão interpretando, né? O rosto delas, assim. Tem horas que elas ficam tensas. Tem horas que elas ficam sérias. Tem horas que elas tão se divertindo, assim, real. Tá bem interessante essa dinâmica de atuação. Ah, o cachorrinho. O cachorri. Uau, tempestades vem aí. E elas tão fazendo o bolo de aniversário. Que fala na letra. E tem alguém... E tem o bebê no forninho. Tipo, tem alguém esperando o bebê. Opa, dona, 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 eu rei. Acho que você está... Leu muito Alice no País das Maravilhas. Tá pintando as plantas de azul? Ah, lá, lá. A amiga dela que tá grávida é essa. Interessante. Nossa, a filmagem tá muito massa também. Bem handmade. Nossa, olha o tom que ela vai. Tipo, assim, ela vai lá embaixo. Nossa, tá com um vocal muito bom. Até falha, às vezes, sabe? A voz dela. E elas seguem pintando esse negócio que não acaba nunca. A Lana pintando, assim, com uma vontade, né? Encostada na cerca. Queria estar morta. Faz um bom tempo que elas tão só nessas quatro, hein? Tô de olho. Oh! Ela deu uma olhada pra câmera. Quebrou aí a quarta parede, não é? Que fala. Oxi. E olhou pra gente do cabeça aos pés. E virou. Continuou pintando. Ok, Dona Lana deu rei. Nos entregando aí... Um belo clipe de Blue Bannisters. Blue Bannisters que eu realmente fiquei muito interessado quando eu li a letra, sabe? Que antes de gravar o vídeo, eu fui procurar a letra, né? Pra ver o que se tratava e tal. E fiquei muito surpreso de que a letra parece um poema. Eu vou até ler pra vocês. Vai ficar longo. Vai ficar longo. Mas eu vou ler pra vocês. Não sei se fará sentido. Não sei se fará sentido. Mas eu preciso ler. Ó. Tô pegando aqui do Letras. Corrimões Azuis. Tem uma foto na parede de mim em cima de um trator John Deere. Ah, ela fala trator. É lá. Aquela foto que ela tá em cima do trator. Jenny me passou uma cereja. Disse. Como diabos você chegou até lá? Aí ela fala. Ô, Oklahoma. Então, tipo, tem esses diálogos, entendeu? De personagens. Ela entre as amigas dela. Falando isso, né? Tipo, como diabos você chegou até lá? Tipo assim. Como você foi parar nesse lugar e tal? E aí, essa história que a gente vai ver aqui mais pra frente. Das amigas dela irem. Talvez ela tenha saído de Los Angeles e ter ido pro interior por causa de algum motivo. Não sei. Aí ela fala de Oklahoma. Havia flores que estavam secas em cima da cômoda. Ela me perguntou de onde elas eram. Eu disse. Um lugar que não me lembro. Aí ela fala Oklahoma de novo. Talvez. Tem aí uma coisa que a gente vai ter que descobrir durante esse disco, hein? Jenny pula na piscina. Ela estava nadando com o Nick Lane. Ela disse. A maioria dos homens não quer uma mulher com um legado. É inapropriado. Esses diálogos que eu falo aqui durante a música. Ela levou isso pra música, sabe? Que é quando ela canta mais falado do que cantado, sabe? É muito legal isso. Porque na música, geralmente, não tem isso. Se é falado, é interlúdio. Mas se você canta num ritmo um pouco mais compassado. Que parece falado. Fica interessante, sabe? Na narrativa. Foi o que ela fez. Ela disse. Você não pode ser uma musa e ser feliz também. Você não pode escurecer as páginas com poesia russa e ser feliz. E isso me assustou. Porque eu conheci um homem. Olha, então é sobre, realmente, essa história de amor. Então, tem essa amiga dela que falou. Cara, você não vai ser feliz. Então, se você escurecer as páginas, tipo, ficar dark, sabe? Acho que é uma metáfora pra ser essa pessoa mais dark, mais melancólica que a Lana era, né? E também sobre esse passado inapropriado. A mulher tem um passado, os caras não vão querer. E aí a gente já lembra que ela pediu pra gente escutar a Arcádia como se fosse videogame. E é uma fase da Lana em que ela tá bem naquela pegada de Hollywood, naquela pegada Lolita, que tem um passado. Então, assim, a gente já fica atento nessa continuidade aí da letra. Continuando. Disse que voltaria todo mês de maio para me ajudar caso eu pintasse meu corrimão de azul. Aí ela repete corrimões de azul. Corrimões azuis. Disse que consertaria meu catavento. E aparece um catavento no clipe. Me daria filhos. Tiraria minha dor e pintaria meu corrimão de azul. Meus corrimões de azul. Vemos que não rolou isso. Então, o que a amiga dela falou foi, realmente, esse cara não voltou. Talvez por isso que ela tá bem dark, tipo assim, bem mais melancólica no clipe. E as amigas dela tão tentando animar ela, né? Tem um buraco no meu coração. Todas as minhas mulheres tentam e curam. Elas estão fazendo um bom trabalho. Me convencendo de que não é real, é calor de relâmpago. É isso, entendeu? Das amigas dela estarem ali junto com ela nesse momento. Porque ela se decepcionou com um cara que não voltou para pintar os corrimões de azul. E fazer tudo que prometeu para ela, dar um filho e tudo. Então, esse amor que não rolou. Ela ficou com esse buraco no coração. E aí, ela fala que todas as minhas mulheres, né? Todas as mulheres que estão ao redor dela tentam e curam, né? Então, elas estão fazendo um bom trabalho. Então, essa junção, sabe? Elas estarem ali juntas, rindo. Tem esse momento em que ela tá mais cega. Elas estão mais cega. Então, passa por todo esse momento dela aí de superar isso, né? Continuando. Porque há um homem que está no meu passado. Há um homem que ainda está bem aqui. Ele é real o suficiente para tocar nas minhas noites mais escuras. Ele brilha. Então, ela ainda está apaixonada por esse cara que quebrou o coração dela. Que abandonou ela. Que não fez o que prometeu que faria com ela. Nem consertou lá o redemoinho dela lá. É o redemoinho que fala? Acho que é. Então, é muito legal. É realmente um poema, sabe? Vai em momentos em que ela tá conversando com as amigas. Assuntos, tipo, sobre preocupação com queimada e a vontade de chover. Tipo assim, pra você ver o tão íntimo que é essa letra, sabe? Eu disse que o poder de nós três pode trazer absolutamente qualquer coisa, exceto aquela coisa. Os diamantes, a ferrugem e a chuva. A única coisa que lava a dor, mas tudo bem. Tá vendo, cara? Ela vai numa profundidade que é muito uma vibe de poema mesmo, né? Tipo, elas são bem poderosas juntas, mas elas não podem trazer essas coisas. Os diamantes, que aí traz de novo aquela lana lolita, que pensa no dinheiro, que tá ali em volta daquele glamour todo. A ferrugem que traz essa vibe agora, né? Dela nesse interior e tudo. E essa chuva porque ela tava preocupada com a queimada, né? Porque agora, quando o tempo mudar para maio, todas as minhas irmãs virão pintar meus corrimões de verde. Meus corrimões azuis de cinza. Tex e Max estão na baia. Chuck está fazendo bolo de aniversário. Jake está correndo descalço. Tem um bebê a caminho. E agora meus corrimões azuis são verdes e cinza. É sobre essa volta por cima, sobre essas amigas dela que chegaram ali pra mudar essa ideia dela, dessa paixão que ia pintar esses corrimões de azul e que não vai rolar. Isso realmente é um poema em forma de música, né? E aí fala aquilo que eu falei, né? De estar fazendo bolo de aniversário, de uma amiga estar grávida. De elas estarem pintando os corrimões de outras cores e tudo, né? E aí termina com o verão chega, o inverno vai. Primavera eu pulo, Deus sabe. O verão chega, o inverno vai. Primavera eu durmo, Deus sabe. Toda vez que se torna maio, todas as minhas irmãs voam até mim para pintar. Para pintar. Cara, é um poema. Eu precisei ler a letra dessa música porque é um poema e juntando com o clipe fica totalmente nessa pegada de poema, sabe? Fica totalmente nessa pegada do que realmente aconteceu. E quando eu li a letra eu falei, cara, isso daqui é muito descritivo, sabe? Esses diálogos, ela falando que está preocupada com a chuva e ao mesmo tempo em que ela está ali sofrendo por causa dessa desilusão amorosa que rolou ali e que ela está muito decepcionada. E aí ela faz essa alusão que é muito legal sobre as promessas que esse cara fez para ela. De que iria ficar lá com ela, eles iriam ter filhos e aí ia pintar os corrimões de azul, ia arrumar a casa. Tipo, tudo isso, sabe? Essa metáfora desse conforto, desse futuro que ela planejou sendo destruído e ela ficando nessa bad aí. E essas amigas dela, sabe? Essas mulheres indo lá ajudar ela. Então fica muito legal essa alusão também sobre o tempo, sobre ser o verão. E no verão elas vão lá para essa casa dela no interior e ajudam ela a superar isso. E aí a casa enche de vida, né? E a casa que já apareceu no Arcádia, né? A gente ficou ali no quintal, mas agora a gente tem um plano maior da casa. Acho que ela vai explorar mais essa casa. Talvez seja uma metáfora justamente sobre isso, sabe? Sobre esse safety place dela, né? Esse lugar ali de idealismo que ela teve e que ela precisa reformular. Eu não sei o que rolou, se vocês souberem aí, se Lana se decepcionou, se Lana está aí de coração partido mesmo. Eu acho que é um disco que vai ser bem cheio desses poemas, dessas coisas dela pessoal mesmo, sabe? De relacionamento dela com as amigas dela. Que ela está expondo muito mais nessas duas últimas fases do que no começo da carreira. Que era realmente essa pegada Lolita, essa pegada mais do Hollywood, do idealismo da fama dela ali, né? E agora ela está numa pegada muito mais íntima e que a gente vai acompanhando aí durante o Blue Bannister. E eu gostei muito porque eu curti demais, cara. Esse negócio da letra com o clipe e a música, obviamente, que eu passei o react inteiro falando que a voz da Lana está muito boa e está muito boa mesmo. Está assim uma voz madura, está um tom muito interessante de escutar. Outra coisa, a sonoridade ela está explorando a própria voz. Então mais uma vez a gente pega essa Lana do passado que tem uma sonoridade em que ela quer prender a gente com a voz dela. E agora com letras cada vez mais profundas. Então a gente vai voltar a entrar neste mundo em que a Lana gosta de nos prender, sabe? Que é no simples ali, nessa coisa do cotidiano, nessa filmografia aí com esse filtro muito louco, esse blur muito louco aí na frente. Que lembra esses filtros que ela usava no passado. Então são esses filtros que ela usou muito durante o começo da carreira dela ali. E pra consolidar a identidade dela e a forma indie que ela gostaria de ser vista, né? Com todo esse requinte do cinema antigo que ela curte bastante. E a gente vê isso voltando, é muito massa. Lana Del Rey, olha, sinceramente, este trabalho está incrível como todos os outros. Estou ansioso para ver esse Blue Band, ou seja, esse disco completo aí. Então manda mais, manda muito e manda sempre. Terminando mais um react aqui neste canal. Acabamos de reagir e fazer uma análise aí de Blue Band, ser o novo clipe de Lana Del Rey. O clipe que encabeça e intitula o álbum aí, trazendo o pré-order desse álbum que sai dia 22 agora de outubro. E Lana Del Rey mandou bastante, mandou muito. Trouxe aí todo o seu poema, está expondo esse seu lado aí, mais escritora pra fora. E permitindo que entremos cada vez mais aí na sua intimidade artística, né? Se você curtiu este clipe de Lana Del Rey ou não, comenta aqui embaixo. Deixa a sua opinião que é sempre muito importante pra esse canal. Curtiu a letra? Eu deixei passar alguma coisa aí que eu não vi, não prestei atenção ou não catei. Comenta aqui embaixo que vocês são meus olhos fora desse momento em que eu estou gravando aqui. Porque vocês são muito atentos e conhecem bastante de Lana Del Rey. Então, comenta aqui embaixo que é muito importante. Curte esse tipo de conteúdo que é react, que é análise. Já se inscreve nesse canal maravilhoso pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Curte, compartilha pra algoritmo entender que tem conteúdo massa aqui e mandar pra mais pessoas. Então, já manda aí pros amigos, grupos de amigos, galera que curte Lana Del Rey. Manda pra geral pra vir aqui comentar pra gente fazer uma comunidade musical muito massa. Também me sigam nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos, além de conteúdo musical que produzo aqui. Tenho conteúdo de humor, comédia... humor e comédia. Tenho conteúdo do dia a dia, coisas variadas. É muita loucura, é muito entretenimento pra vocês nas minhas redes sociais. Você não pode ficar de fora. Link na descrição, já me sigam lá que vocês não vão se arrepender nunca. É nunca, porque se tem uma coisa que eu faço por lá, entretenimento, é loucura, é tudo isso. Entendeu? Olha, Lana Del Rey, se esse disco vazou mesmo, eu não quero escutar. Só vou escutar quando sair aí real oficial, entendeu? Porque tô assim, com a letra, véi. Tô de cara, vou até ler aqui de novo, porque tá muito bom. Olha, e provavelmente esse vídeo aqui vai ficar grande de novo, e aí vão reclamar, e aí eu vou ter 300 horas de edição, mas eu não calo a boca, né? Esse é o importante, que eu não calo a boca. Então, ó, calei minha boca.